Foi enterrado em Belo Horizonte o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniela Pérez. O corpo de Guilherme de Pádua foi velado nesta igreja em Belo Horizonte, onde ele atuava desde 2017 como pastor. Apenas a família e amigos foram autorizados a acompanhar o velório. O pastor Márcio Valadão, líder da igreja Batista Lagoinha, foi quem confirmou a morte do ex-ator no domingo, por meio das redes sociais. É um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez, e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha, 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 ele acabou de morrer. Guilherme de Pádua morreu de infarto em casa. Ele preferia ficar afastado da mídia desde que foi condenado pela morte da atriz Daniela Pérez em 1992. De acordo com as investigações, ele, juntamente com a ex-esposa Paula Tomás, mataram Daniela com cerca de 20 golpes de punhal. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão, mas cumpriu apenas 7 e ganhou a liberdade. Logo depois, ele veio para esta igreja e se tornou pastor. Convertido à religião evangélica, o ex-ator nunca falava abertamente sobre a morte de Daniela Pérez, e se esquivava de dar detalhes sobre o crime bárbaro que chocou o país. Você sequestrou a vítima? Pois é, olha só que interessante. Você vai falar agora sobre um sequestro. Todo mundo pensa, ah, foi sequestrado. Não é isso? Foi ou não foi? Calma, você vai entender. Por que você matou Daniela? Eu não vou... Você não vai falar? Para eu contar para você a minha versão, olha só, Ratinho, eu não tenho como contar sem falar, porque você quer que eu então conte para você a versão da acusação? A versão da acusação, eu já sei. E eles continuam colocando. É diferente da acusação? Claro que é diferente. Olha, que prosa ruim daquele pastor lá. Tem como pegar aquele pastor? Parece que ele estava rindo, virou uma largatixa, não sei o quê. É porque não foi a sua filha que ele matou, viu, pastor? Porque não foi a sua filha. E não foi a sua filha? Um, por favor.